e aí 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 a gente parou acho que era parte do treinamento se eu não me engano vamos dar uma olhada agora a gente parou não é dia de jogo Chelsea e Burnley vamos então para a partida vamos ver qual vai ser nossa meta acredito que a gente ainda esteja no banco de reservas mas vamos ver aí qual vai ser nossa meta quando formos entrar para o jogo olha ali o Twitter só entrou o Alex Hunter só entrou no seu time por causa do seu avô se ele fosse qualquer um aí não estaria treinando na base vou olha aí os caras velho e o Walker eu acredito que vou ter chance de jogar com o time Maria já tinha falado isso e aí eu acho que ele contém Alex Hunter jogando sério tem certeza colega ele ainda é moleque meu Deus hein vamos ver vamos ver no que vai dar já entramos nos 15 minutos finais e o técnico vai ter um minuto final e o Chelsea tá ganhando mas a vantagem é mínima Tiago Meta 7 o Hunter entra como uma opção de contra-ataque para aproveitar qualquer chance de matar o jogo mas se não salvou vamos jogar de novo então né então é nossa aí ó vamos lá cara vamos ficar de hoje é eu acho que as partidas já tinha jogado porque tava bem assim cara eu lembro disso de estar um a zero para o time a gente ter entrado no segundo tempo Marney saiu um dois vamos cara vamos pegar essa bola cara próxima bola fora vai mexer o time o técnico da casa boa para mim a bola isso aí cara isso aí boa boa visão de jogo Firehunter minha meta é ter que legal bom corte ali no meio Chesk Fabrega boa e ele se manda para o ataque com a bola ai 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 cara que pena que desperdício ai eu perdi nota por isso cara o cara tirou a bola de bola boa promessa de muita emoção nos minutos finais jogo indefinido pode tocar para mim boa bola boa bola é para o Hunter a bola ah perdeu a bola viajei velho viajei William nossa para mim cara devolveu a bola vou passar lá ó Mikel vou passar lá tô tô com errado ah velho tô com errado eu vou pedir para ser ruim ele ele tô com errado gola recuperada bolas com a bola né e ele se livrou da bola né o final tá certo mais escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar confirmar a vitória Caio bacana isso Vamos ao Hunter, que ela lançou ali. Que bola! Boa! Ótima assistência. E acho que não foi toda uma assistência, porque eu cortei. E essa foi na veia, muito forte mesmo, no lado esquerdo. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Boa, boa, boa. Eu não consegui pra nossa meta. Seria legal fazer gol, velho. Aêêêêêê, tirou ali de mim, velho. Marney. Pegar essa bola, pegar essa bola. Tem que ser bom no bagulho aqui, velho. Vamos lá, vou mostrar pra quem te veio. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Ah, tá 7.0 ainda, pelo menos. Eu, 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 eu. Boa pro Hunter na bola. Ele pediu ajuda e recebeu. Boa pro Hunter na bola. Ah, chutou errado. Bateu certo, bateu certo, passou perto a bola. Eu buguei. Nossa, o FIFA é bugado, hein, mano. Você é louco. Chutei meu companheiro e depois ali, ó, passou raspando, velho. Meu Deus. Boa, Hunter. Boa, Hunter. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. E recuperou a bola, Hunter. E perdeu a bola, Hunter. Que beleza, Hunter. Boa virada. Boa, boa bola. É pro Alex Hunter. Alex Hunter com a bola. Cadê o corte? Ah, perdi a bola ali em cima, velho. Tô fazendo gol, cara. Seria legal fazer um gol aqui, velho. Na empolgação da torcida, Caio tá carregando o time no colo. Tá assim. Com todo esse apoio dos arquibancados. Boa bola. Saiu a conclusão. Pega o gol. Boa bola. Sensacional. Pra mim, caralho. Pra mim. Pra mim. De soco, tira de lá o goleiro. Nossa, o Hunter foi lá pra uns que afundou, velho. O Hunter, a bola. Ah, perdi a bola. Legal, velho. Perdi legal. Boa, Hunter. E aí, eu não ganhei o Hunter, né? Agora que eu ganhei a bola. Ah, louco. Tá prendendo demais a bola. Pega a bola. Boa, 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 guerreiro. Tá, cara. Nossa meta era 7.0. 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 Pega, caramba. Queria fazer gol, né, mano? Olha que passe em profundidade. Porra, 7.0. E a defesa fica com ela depois do cruzamento. Tranquila. Agora aumenta que eu falo se tem o passe. Ah, aumentou. 7.2. O que ele fez, velho? O que ele fez? Boa, só lançou a bola. Só lançou, então. Sai daqui, louco. Caralho, mano. Deixa essa bola pra mim. É um alto. Ah, mano. Mas vai a merda, velho. Ah, a bola é na minha, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Não vai sair o meu gol, então. É isso mesmo. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Ah, Hunter. Foi uma merda. Boa bola. Alex Hunter com a bola. Defendeu, né? Não defendeu eu. Eu fiquei muito pra fora. Alex Hunter. Alex Hunter com a bola. Ó, segue, meu amigo. Segue. Ei, não foi falta isso, mano. Você é louco, velho. Pega. Aí deu a bola de graça. Toca ali. Boa. E termina o jogo. Pelo menos consegui uma meta aí de 7.0. Escuta só a torcida fazendo a parte dela. Vamos, então, continuar aí o jogo. Vamos continuar a nossa série. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu tenho quase certeza que eu já tinha jogado essa partida, mas joguei de novo. Tô nem aí. Tô nem aí. Então, vamos lá. Avançamos. Agora é dia de treino. Bolas paradas. Acho que é aí que a gente tinha parado no jogo, na verdade. Então, vamos para as bolas paradas, que eu também tenho que aprender mesmo isso. Vamos começar com o treino. Só mirar e chutar. CR2, sem nada. Vamos ver se a gente acerta. Bah, eu não sei chutar, velho. Vamos ver se eu vou aprender. Ei, muito fraco. Nossa, que horrível, velho. Você agora vai? Meu Deus, muito ruim, velho. Isso vai ser difícil. Acertar lá vai ser difícil. Ai, caramba. Agora vai. Meu Deus. Errei. Caralho. Agora vai. Cara, nenhum vai no ângulo. Agora vai. Meu Deus. Tô muito ruim disso. Foi. Ah, não vai nenhum lá no ângulo, velho. Sim, 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 sim. Nossa, mano. Foi, então. Também não. Meu Deus. Tá lá. Pelo menos um lá embaixo. Ah, vou continuar assim, velho. Não vou tentar mais. Deu excelente? Tá bom. Faltas para a área. Bolinha para cima e quadrado chutar. Beleza. Cruzar e chutar. Tranquilo. Foi, então. Ah, é. Bater falta com um no bolinha. Isso. Ah, tá. Eu tenho que acertar ali. Isso. Tá lá, então. Tá lá, moleque. Ah, rapaz. Toma lá, então. Lá. Tá lá o gol. Vamos lá, moleque. Vamos lá, moleque. Agora, moleque. Aí faz esse gol, caramba. Errei muito. Tá lá, então. De volei. O bicicleta. Sei lá o que ele fez. Meu Deus, cara. Não vou conseguir nada de... Nem bom nisso aí. Meu Deus. Eu tenho que repetir isso aqui. Esse é difícil, hein. Toma lá, então. Toma. Golaço. Vamos lá. Mais um, então. Mais um golaço. Cara, é muito difícil, velho. Vai lá, Ivalovic. Porra. Aí, Hunter. Boa, garoto. Tá lá, tá lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Daqui a pouco vem um excelente aí. Boa. Boa, garoto. Boa. Porra. Agora, o último lance. O último lance que vai decidir se vai ser excelente. Tá lá. Excelente. Tá lá. Boa. Agora terminou o treino, né. Agora o que eles vão decidir? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá bom. Nota A nos dois. Excelente, né. Já aumentamos a sua habilidade. Estamos aí dando nossas reservas. Não tem jeito, tem tipo titular, hein. Nem sendo excelente. Dia de treino, treino, treino livre. Então isso aí quer dizer que é pra gente fazer qualquer coisa, né. Vamos treinar duro. Vamos treinar duro. Beleza. Adicionar exercício. Ah, eu adiciono o que eu quero. Ah, beleza. Pra ver o que eu vou ficar melhor, né. Posse da bola. Dificuldade difícil. É, difícil, né. Finalização, cara. Finalização de longe. Finalização precisa. Tá, finalização precisa. E passes. Passe também. Defesa. Dribble. Percurso de drible. Vamos ver. Opa, opa, opa. Cancelar. Começar treino. Vamos lá então. Tentar melhorar, né. Ah, esse aqui é o no L1, velho. Ah, esse vai ser difícil, cara. Ou não era o no L1. Rapaz, esse vai ser muito difícil. Meu Deus, cara. Como é que eu vou acertar esse aqui, cara? Agora nem sai. Nossa, jamais vou conseguir. Não tem como. Esse aqui não tem como. Vou sair disso aqui, cara. Não dá? Esse não dá. Coisa difícil esse treino aqui, velho. Nossa, tirei F, velho. Putz. Vou tentar simular, velho. Tirei B. Melhor que F, né. Ah, tirei F no chute, velho. Putz. Próxima vez eu simulo que sai mais em conta. Dia de jogo. Último jogo aí dessa... Desse vídeo. Não teve nenhuma cutscene nesse vídeo hoje. Tomara que tenha depois desse jogo, né? Ou antes do jogo, talvez. Vamos ver a minha mãe o que ela falou ali. Alex Hunter, acreditamos em você sempre. Você merece cada minuto que conseguiram dentro de campo. E o outro cara aqui só entrou no time que a gente já tinha visto. Eu achei que a gente não ia ver o Hunter hoje, mas ele vem aí. Faltando pouco, menos de 10 minutos pra ele tentar alguma coisa. O Chelsea tá com dificuldade pra desigualizar o jogo. Eu tenho que acertar 10 ou mais passes. Beleza. Tenho que acertar 10 ou mais passes. Essa é a nossa meta nesse jogo. Beleza. Toca de novo pra mim. Ai, caramba. Dois passes. Três passes. Quatro passes. Cinco, seis, sete, sete, Terry. Então tá aí, então, né? Que tabelinha pra confundir a marcação. Bora, bora. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Tem que pegar nota oito. Matete. A bola vai indo de pé em pé. Aí, errou o passe, hein, rapaz? É, aí tocaram demais pra lá e pra cá. Uma hora eles perdem, né? Chegada duríssima e pelo jeito machucou, hein? Vou pegar essa bola, mano. Como é que a gente vai tirar nota oito? Só fez um gol, mas foi difícil. Tá 2x2. A gente tinha que fazer um gol e empatar o jogo, né, velho? Estão seis minutos de tempo. Como é que a gente vai tirar nota oito nisso, velho? E ele se manda pro ataque com a bola. E o outro time já tá com a posse de bola. Vamos, 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 Hunter. Vamos, Hunter. Vamos nesse jogo, Hunter. Arriscou. Quase. É escandeio e pode ser o último ataque, hein? Só pra mim que eu vou dar de cabeça aqui nessa bagaça. Massa a bola de novo. Vamos, 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 vamos. Matete. Aqui, pra mim. Boa bola. No pé do companheiro. Saiu a conclusão. Vai bem o goleiro. 6.9. Falta, ó. Falta pouquinho, cara. Falta 1.1 pra gente conseguir aí os oito. Seria legal a gente fazer o gol pra ganhar essa partida, né, velho? Chesk Fabregas. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe... Que ótimo passe. Nota o... Sete. Nota o 1. Foi na raça pra afastar o bicho. Vamos, 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 vamos. William. Bola com o Hunter. Tá aí, cara. Chuta, caramba. Ah, que passe ruim, mano. Ninguém foi na bola. Não foi passe ruim, não. Cara, toca pra mim, velho. Esse cara tá... Ah, tá louco. Vamos. Ah, não tô lavo ainda. Daí sim, né. Pra mim ficar bonito. Tá, mano. Rangel, Rangel. Perdeu a posse de bola. Termina o jogo. O Juizão apita e encerra um belo jogo. 2x2. Falar em posse de bola tá na moda, Caio. Mas hoje não adiantou absolutamente nada. Eu gosto de analisar posse de bola junto com o Chute Zabu. Ela sozinha não significa nada. E faltou um pouco mais de poder de definição pras duas equipes. Não conseguimos nossa meta aqui. Droga, não conseguimos vencer também a partida. Eu acho que essa partida já foi pra ser difícil. Já foi feita pra ser difícil. Pra gente não conseguir a meta. Vamos avançar, então. Conseguimos um troféu bombando nas mídias sociais. Que ótimo, cara. Um troféu. Nem sei. Nem sei por que a gente ganhou isso. E agora? Vai dar filmezinho? Eu quero filmezinho, cara. É isso aí que eu mais gosto desse modo. É os filmezinhos. As criatocine. Cara, não vai dar filmezinho de novo. Eu vou acabar o vídeo só quando é filmezinho, cara. Vamos avançar. Dia de treino de novo. Finalização. É isso. É isso aí que a gente precisa mesmo. Reserva titulares não relacionados. Boa notícia. Beleza. Vamos avançar aqui. Começar o treino. É finalização de longe agora. Essa aqui que eu não tinha conseguido antes. Vamos ver. Mantenha pra chutar. Não, não é tão longe assim, não. Isso aqui até dá pra... Deu pra fazer. Deu pra fazer gol. Tá lá. Boa. No ângulo. Vamos chutar no cantinho ali. Boa. Dá pra fazer colocada mesmo. Ah, cara. Demorou pra chutar, mas deu. Mas deu pra chutar. Tá lá. No travessão. Voltou pra ele. Estilo Ronaldinho. Mas não deu. Boa bola. Vamos pro excelente agora, então. No travessão. Ah, cara. Vamos lá, então. Nossa, de novo ele errou, velho. Não precisa chutar tão forte. Vamos pro excelente. Vamos pro excelente. Boa, garoto. Agora só mais um. Só pra deixar mais excelente ainda. Deus o livre. Dá mais um ainda. Tá lá, então. Boa bola. Conseguimos excelente aí. Beleza. Agora o próximo é disputar com o defensor. Vencer o goleiro e marcar o gol. Marque mais pontos, mandando a bola perto da trave. Beleza. Vencer o goleiro e tocar perto da trave. Tá. Tá. Ele não veio. Perto da trave. Beleza. Ah, quanto mais pro canetinho, melhor. Nossa senhora. Nossa, não vai, velho. Boa bola. Rapaz. Meu Deus, quanta bola, velho. Pega essa... Nossa, eu já tô até perdendo... Me perdendo aqui. Nossa. Vai, então. Toma. Boa bola. Droga, droga. Ele não recupera nenhuma bola, velho. Como é que eu vou tirar a bola desse louco? Não vai. Não vai mais. Isso vai ser difícil. A gente vai ter que repetir isso aí, cara. Vamos repetir que C não nos serve. Nossa senhora. Mas... Não, não. Vamos repetir mais uma vez. Nossa, que foguetaço. Tá lá. Mais um golaço. Toma mais um. Mais um. Opa. Não foi aí, caramba. Ê, que isso? É o bug FIFA. FIFA bug. Vamos lá. Chuta, caramba. Tá bom. Tá bom, tá bom. Acertando o cabecinho, tá bom. Cara, eu só quero o Dota A, velho. Toma, então. Meu Deus do céu. Boa. Toma, então. Que bola. Mais um. Tá bom, acertou. Tá acertando mais do que antes. Tá bom, acertei a cabeçada. Tá ótimo. Não foi de novo C. Meu Deus, velho. Toma lá, então. Errou. Cabeça não, velho. Cabeça não, velho. Acerta um chute. Cara, isso aqui vai ser muito difícil, velho. Nossa senhora. Boa. Tá lá, boa. Tá lá. Boa, acho que aprendi a moral do negócio. Tem que ir pro lado e pro outro. Sai, cara. Levanta. Ah. Meu da mãe. Não vai dar. Vai dar C de novo, velho. Pelo menos um B, então, cara. Não rolou. Puta merda, velho. É, não tem mais chance. É C. É, nota C mesmo, cara. Beleza, conseguimos o cabeceio de C e finalização A. Vamos dar aí uma cutscene. Eu acho que a gente vai sair do Chelsea, que já me falaram aí que a gente pode sair do time por ter jogado mal. Então, vamos ver se essa daí vai ser a última partida, então. Pra encerrar o vídeo. Eu quero ver se vai ter cutscene. Quero ver o que o técnico vai falar com nós. Vamos controlar só o Hunter, então. Social aí, o que aumentou? Alex Hunter escalado. Por quê? Por quê? Os caras não tão gostando da gente, velho. Estamos com uma má fama aí. Alex Hunter. Faltam menos de 10 minutos pro fim do jogo, mas vem cheio de vontade o Alex Hunter. O Chelsea tá ganhando com sobras, Thiago. A meta 8, com toda vontade de fazer o gol e consagrar a vitória. A gente vai ter toda a tranquilidade do mundo pra jogar. Beleza. Vamos ver se consegue a lata 8. Fazer um golzinho, né? Temos quanto tempo? Nossa, velho. Ele só bate a gente no final. Sete minutos faltando no tempo regulamentar. O lance pode ser perigoso. Tem que ficar de olho. A bola com o cara. Opa, eles já perderam a bola. Ah, errei muito ali. Tomei o baile. Vamos, cara. Marca, marca em cima, velho. A zaga leva melhor e fica com a bola. Ah, vencei a partida, já tava metendo 3. Perdeixo não vai, né, velho? Cara, ele precisa de nota 8. Ah, mas pelo amor de Deus, velho. O cara é muito ruim. Como é que ele funcionou aí, velho? Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Essas metas tão muito altas no Chelsea. Ah, errei o passe muito, velho. Pedro Obian. Cara, a gente não vai perder pelo time, né? Quer dizer, perder não, né? Vai tomar gol. Mandou pro gol. Não passou pelo zagueiro. Fazer o nosso. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Nossa, eu preciso de nota 8. Eu tô com nota 5.3. É muito certo que eles vão me demitir. Entregou a bola pra defesa. Saiu pela lateral. Vem mudança por aí no Chelsea. Cresswell. Ó, cara. E já tem gente pra ajudar. Ganha a medida. Nossa lá, boa, Hunter. Primeiro, uma coisa boa tu faz com a vida. Toca pra mim aqui atrás, então. Ah, que chute horrível, cara. Meu Deus. Cara, minha nota 5.2, tá horrível. Dessegui 8. Arrancada é boa aí. Manda direto. Bola torta. Sem direção. Ele já tinha ajeitado o corpo pra finalização quando a bola desviou. Boa bola. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Faz o teu. Faz o teu. Te consagra. Errei, velho. Não acredito nisso. Termina o jogo e ficamos com uma nota horrível. Perdemos a chance de fazer um gol. Mas é, acontece, né? Até o Walker fez gol. O Walker vai conseguir aí a nossa vaga no time, cara. Avançado de novo. Dia de treino agora é passes. Tá tendo muito... Agora esse vídeo aqui é mais de jogar tira mesmo, cara. Não teve quase nenhum vídeo. Quase nenhum, não. Não teve nenhum vídeo. Nenhuma cutscene. Treino de passes. Vamos começar esse treino. Ah, eu ia simular, mas... Ah, vamos tentar, né? E é passes por cima ainda. Dando bolinha. Esse aqui tem no pés, hein? Esse aqui é difícil. No pés pelo menos zero. Beleza. Ai, ai, ai. Ai que vai. Ah, mentira que ele errou, velho. Não acredito nisso. Boa bola. Ah, o que ele fez, velho. Vamos repetir que isso aqui não é tão difícil, não. Isso aqui eu errei de rateado. Boa. De primeira. De primeira que o negócio fica mais difícil. Lá vamos nós. Já vim um excelente aí, hein? Dois... Meu Deus do céu. A gente tá muito bem. Olha isso, cara. Que bolão. Excelente. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Tá ótimo. Excelente. Vamos continuar. Virada de jogo. Também é no bolinha aí. Passe por cima. Cruzamento. Vamos lá então. Aqui tem que chutar mais forte, eu acho. Nossa, muito mais forte. O que é isso, cara? Ué? Não vai chegar lá como? Coisa estranha é isso, cara? Chegou lá? Boa. É isso aí. Ai, tem que ir mais pra frente, eu acho. Chega lá, chega lá. Chegou. Duzenta e cinquenta. Tem que chutar no máximo, na real. Nossa, horrível isso aí. Desempenho F. Ah, meu Deus, cara. O cara é muito ruim, velho. Olha que passe ridículo que ele tá dando, velho. Lá foi, então. Bah, no pé do cara. Isso foi perfeito, velho. Pelo menos nota F não dá pra tirar, né? E lá vai bola. Será que chega? Ah, cara, chegou, velho. Vamos, Hunter. No pé, no pé. Boa. Pelo menos, é, foi um C. Tá bom, muito bem. Foi um B, ótimo. De F pra B tá ótimo. Tá bom, tiramos um A e um B. Estamos na reserva, no time reserva ainda, né? Arsenal e Chelsea, esse jogo vai ser difícil. E nenhuma cutscene ainda. Que belezinha. Vamos ver a rede social. Alex Hunter. Alex Hunter. É um mundo bem diferente, não? Jogue o que você sabe. Ahn? M-S-N, não? Ah, Moami. Aproveite a chance. Alex Hunter vai ter um tempo bom pra jogar. Mais de meia hora ainda sobrando. Até aqui é uma atuação que nem o torcedor mais pessimista do Chelsea esperava. O Hunter pode criar uma faísca ali na frente. Mas vai ser difícil pra ele mudar a história do jogo sozinho. O placar é quase irreversível. Cinco finalizações. Se eu fizer dois gols dessas cinco finalizações, tá ótimo. Uma finalização, mas acho que é ser um goleiro, né? O Hunter quase! Agora, claro que não tá satisfeito com a finalização. Tebuchi. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Ah, errei a bola. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Ó, Zil. Boa bola. Ah, mas que passe horrível. Vamos ficar de olho nesse ataque. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. O Hunter tá horrível. Vou ficar lá na frente, lá na real. Chega na dividida. As filiqueta. Boa bola pro Hunter. Vamos lá, vamos bater com a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Bola pela linha de lado. Voltou com a nota 5.4. Vamos lá no pão. Alexander. Cruzou. Na medida! Que bolão! Golaço, velho Nossa meta era nota 7 Já precisamos das 5 finalizações E não é por acaso Ele é mortal nesses cruzamentos E o time sabe explorar essa jogada muito bem Cabeçada precisa e consciente, Caio A qualidade no jogo aéreo é fundamental para qualquer jogador E ele tem conta do recado E o juizão marca falta do Alex Hunter A falta não E não há uma vantagem clara em termos de posse de bola De acordo com a nossa estatística aí, Caio E os números não aumentem, Thiagão Tá claro que pelo menos em tempo de bola O jogo tá muito equilibrado Debussy E ele se manda pro ataque com a bola Parou o jogo, tem falta do Chelsea Falta ali Tem que dar uma cantina depois desse jogo, né Nenhum trabalho pro goleiro Aí, pra mim, goleiro Boa bola Caramba E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir Próxima bola fora Teremos substituição no time visitante A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Aí, aí, aí Chegou bem na bola Nossa bola, hein Saiu no escanteio Pô, isso tudo tem, velho Até eu to não na área ali Tá difícil de entrar Mandou pro gol Defesa maravilhosa Tirando aí, mal Ih, tomando Boa bola A defesa tá aberta Que passe, velho Que passe que eu dei Lindo passe Dá pra... O Alken Boa defesa Errou o Alken O relógio marca 39 de jogo Faltam 6 O estádio vem abaixo E o time da casa Precisa aproveitar esse momento Momento crucial do jogo Tiagão É hora de segurar a vantagem Pra comemorar a vitória Bah, eu viajei, cara A gente já perdeu de 2x0 A gente não tava ganhando de 2x0 E o Chesk Fabregas E a torcida não gosta mesmo desse jogador Não tem jeito Não tem jeito Agora ferrou Não fiz nem um chute a gol O time toca a bola com paciência Boa, chuta caramba Faz o gol Boa Falta 1 pra ganhar a partida Aí sim, hein Que bola Pelo menos eu vou perder, cara Os dois gols saíram do meu pé Ótimo, 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 ótimo desempenho O Chelsea guardou dentro da caixinha E a gente vai ver de novo Daqui é fácil falar, Tiagão Mas se o goleiro tivesse mandado pra escanteio Não teria dado rebote E aí não teria saído o gol É difícil de acreditar O time empatou um jogo que parecia perdido O juiz apita e encerra um jogo movimentado Terminou o jogo Primeiro nos empatamos, né, gurizada? Não consegui vencer a partida Mas empatamos Vamos ver Cara, a gente vai ser demitido do time Certo Vamos avançar então, né Vamos ver no que vai dar agora Tem que ter uma cutscene, cara Não vai ter de novo cutscene Nenhum vídeo Avançamos Agora tem que ter, né, velho Nossa, não vai ter de novo, cara Tem treino, então É isso Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo, mano Deixa eu ver Acho que agora vai dar cutscene Aí sim, hein Agora eu vou encerrar o vídeo Ei O que, mano? Oi, você, Gas Tem algo que se torna com o seu telefone, mano Eu estou te chamando Ah, sim Estou ocupado, mano Não, está Ah, é Ih, vai dar ruim agora Vai dar ruim Munter Olha, eu quero que você conhece Nós o valorizamos muito alto aqui Saúde Eu sinto que isso está indo bem Como eu estou realmente sentindo Para o time Mas nós pensamos que é a hora que você foi fora de salão, mano O que? Ih, vamos ser emprestados mesmo Isso é um erro Porque Quero lutar pelo meu espaço Quero lutar pelo meu espaço Vamos ver qual time vamos jogar, então Newcastle No Rich City Ou Aston Villa E agora, cara? Que a gente vai O salário é o mesmo A avaliação A avaliação ali também É a mesma E agora? Aston Villa E agora, cara? Não sei o que eu pego, velho Newcastle? Vou por Newcastle, então Fica aí entre os dois aqui, né? Titulares Salários Salários Um gol marcado 150 Meta do clube Vamos de Newcastle, então Vamos a escolar pelo menos, né? Vá fazer um nome para você, Flood. E o álcool deixando o cara no vácuo. Obrigado. Esses old suitcases still holding up, they? Move them with these. What was that? Three? Four? Hmm. Dad never built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Grandad. Oh, yeah, they're letting you go alone. David Beckham went out of Preston. It was the making of him. Come on, heat up, lad. É isso aí, é só o início da nossa carreira aí. Vamos mostrar o que a gente sabe jogar aí no Newcastle, então, grisado. Ó, chegamos já no Newcastle. Não, 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 não. Ei, Hunter, sua mãe ainda está driving you around in that heap of junk? Vamos ser amigados com o cara. So, you haven't changed much. Oh, come on, come on, just joshing you, mate. Old time's sake. Ei, welcome to football, Evan. Ei, I know it is not the Premier League, but still proper professional football, right? Seriously, mate, good players here, tough players, great clubs. My game has changed for the better since I came here. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Uh, looking for Mr. Agostino? What, Dino? Oi, Dino. Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our always. Alex Hunter, welcome, welcome. Mr. Agostino. Dino, Dino, please. Mr. Williams taking good care of you? Yeah, yeah, we're, um, old friends, meaning. Yeah, don't you imagine you were at the Academy together? Yeah. Chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Um problema? Our movement in the final third is not so good. Especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems, no? Pronto pra arrasar na liga? Pronto pra me superar? Jogo onde você precisar. Não. Pronto pra arrasar na liga. I feel like I'm ready to set this league alight, Dino. Boom! Boom! Good. Listen, we got a tough draw in a league cup to the leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. Alex, you control your own destiny here, Alex. There's lots of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. If you don't play good one week, you must train hard the week after to earn your place back. Amish? Okay, good. A moral é de jogar sempre, mostrar sempre um bom futebol. Olha, eu preciso ir. Alex, nós vamos para o seu lugar enquanto você está aqui. É pequeno, mas confortável. Eu preciso ir agora. Eu tenho uma reunião com o boss, ok? Eu espero para o treinamento amanhã. Vamos lá. Eu vou mostrar o ano. E é isso aí, agora salvou. Então o vídeo vai ficando por aqui, gurizada. Se estendeu um pouco mais do que eu achava que ia se estender. Mas pelo menos um vídeo aí a gente deixou mais comprido. Talvez outro dia aí eu faça uma live também vai ficar mais comprido para a gente terminar essa série de uma vez, né? Para não ficar sem enrolação que eu já vi vários youtubers aí terminando. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e falou! Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação. E também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda. E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem engrenagem. Depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! E galera, jogos digitais é com a Game On Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4, Playstation 3. Vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição. Entrem em contato. O nome da loja é Game On Digital e vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo NoTag Games que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços.